Vou dar ideia a você porra Esse ano é carnaval daquele jeito A avenida vou deixar... Carnaval com tensão A favela venceu, vale a mim Oé patrão, caí no fio Ó, quem é fã do hoste já deixa o like ai vum Mete o dedão, vai mete o dedo Mete o dedo porra Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei 5, 4, 3, 2, 1 Deu like? Valeu você parceiro Bota um negocinho para nós porra Passa pivete Aí patrícia Patrícia, eu vou traçar Eu vou torar a bostinha dela Pega, 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 palaçada Bora parando que eu não gosto de criança Pivete Não fala assim do cara, você não conhece o cara? Criança, só patrão Você tá falando é com um homão aqui minha filha É o patrão das paradas rapaz Monstruoso Tô vendo, você é todo é playboyzinho Ah, não, não, playboy você é meu patrão Ó essa menina, ó essa menina Aqui é maloca essa menina, tá viajando E aqui é o Zé Droguinha Você me ofendeu viu, playboy Eu tô longe de playboy Joga nela Eu vou jogar meus braços pra você Zé Droguinha, Zé Droguinha que não usa droga Eu não uso droga não Eu vendo droga Eu vendo droga Aqui ó Aqui vende tudo E vende baratinho Que ele trabalha aí, viu velho Então já que você vende droga Você deve saber todos os pontos daqui né Posso falar? Posso falar? Os pontos daqui foi eu que criei Porra Eu sou o traficante o que? Principal dessa porra Quer o que? Quer maconha? Quer o que? Quer droga? O masconha vai ficar logo doitona aqui Pode Eu vou te dar um bocado de droga minha filha Porque eu não tô achando por aqui né Mas eu tenho droga Eu quero falar uma coisa ó Vocês estão presos em nome da lei Todos vocês Peraí peraí Pra todos vocês não Porque a gente aqui de muito nada não Viu essa menina Viu? Você nunca ouviu falar em aranjada não é pai? Pode vim buscar vo Eita porra Mas eu não sabia que ela era PM não Tudo por causa de você meu irmão A mão nem tá presa Ela tá botando pra trás Eu não sei disso Tá Meu companheiro de guerra Sou assim que vou tirar você Viu velho Vou te falar uma coisa viu Sete anos eu trabalhei com você na avenida Mas esse ano eu vou curtir sozinho Vou ficar em casa de boa E você vai ficar guardadinho Porque eu vou descer Vou curtir o arrastão Tomando a geladinha de quebrada Eu digo uma coisa viu Não tem ninguém que faça Eu usar você esse ano Oxi Eu tô é de boa meu irmão Carnaval Vou curtir como Como Opa Sentido Capitão O senhor por aqui capitão Vem me fazer uma visita na minha casa O Marcos Vinícius Sou eu mesmo Só vim informá-lo Que o senhor foi escalado Para trabalhar os sete dias de carnaval Tá com você Desgraça Tchau 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 Chegou o dia do carnaval Tchau 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 R.M.L.R.M.-N.-H.R.M.-R.M.-R.M-R.M.-R.M.-R.M.-R.M.-R.M..a... É na Bahia, meu irmão. Cadê eu colar, meu irmão? Você não tá ligado? Na Bahia tem que ter colar pra pegar as negra e... Tome-tome! Tome-tome! Tome-tome não, porra! Fala atenção, meu irmão! R.R.R.R.M.R.M.R.M.R.M.R.M.R.M.R.M.R.M. OIM! É o carnaval da onde que é melhor que o da Bahia. É o da Bahia que é explosão! Carnaval da Bahia é sucesso! Rapaz, tá tocando aqui invasão, você... Rapaz, é sucesso em cima de sucesso, meu irmão! Você é otago! É um terrorista, meu irmão! Desculpa, desculpa! Traduzindo, se fudeu! Toma! E aí, galera linda do meu agrado! Esse foi mais um vídeo do Hoje Que Viaje, quem gostou faz o quê? Like! Pinta no dedo no like! Tá demorando por quê, rapaz? Mete o dedo aí, rapaz! Vamos contar de um, até três, um, dois, três, meteu o dedo já! Bum, bum, bum! Ui! E se você quer receber coração, eu vou dar coração a todo mundo que comentar! Hashtag rumo a um milhão! Hashtag rumo a um bilhão! Desculpa, 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 desculpa! Comenta e dá like! Vem, colou! Poxa de viagem! Tchau! 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 Tchau!